E o carro oficial da FUNAI acabou parando no valão de águas pluviais do canteiro da avenida Júlio Ferreira Xavier, no bairro Alvorada, após o motorista perder o controle. Ao vivo novamente com Alfredo Neto, que dá mais detalhes deste acidente. É, Israel, isso aconteceu ontem à noite, sinistro de trânsito, como a polícia chama, quando não há vítimas. Mas, essa caminhonete, essa picape L200 Mitsubishi, pertencente à FUNAI, estava ali com o motorista e também a esposa dele no interior do veículo. Não se sabe ainda a motivação pela qual esse motorista teria perdido o controle. Ao se aproximar de uma universidade, o motorista que fazia o sentido, bairro 7 Sul, para a BR-262, acabou perdendo o controle, derrubando uma árvore e parando com essa caminhonete em um valão no canteiro central, utilizado para escoar a água da chuva. O motorista e a passageira não tiveram ferimentos, a polícia militar e o corpo de bombeiros estiveram no local, o bombeiro não precisou intervir na situação e a polícia militar, por se tratar de um veículo oficial da União, fez o boletim de ocorrência para que seja periciado o veículo e, posteriormente, seja contactado as autoridades para tomar providências sobre o veículo. O caso vai ser investigado pela polícia civil para tentar apurar o que de fato aconteceu para que o motorista desse carro tivesse perdido o controle e do parar no canteiro central com esse veículo no início da noite de ontem, ali no bairro Jardim Alvorada, Israel.